É o seguinte, galera. A gente já matou o quinto boss e já exploramos o norte. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a exploração pro extremo sul. Nós vamos até o sul. No norte é frio. Você viu ontem, né? E agora vamos pro sul. Vai ser calor. Então eu tô levando a roupa, a capa de proteção de frio. Não custa nada levar. E vou levar uma poção de recense a fogo. Que usou no boss, né? A de verão também vou levar. Não custa nada. E agora eu vou fazer um portal referente ao sul. Olhando cinzento, madeira de qualidade 20 e minério de sutling 2. Então eu tenho que pegar 4, né? 2 pra cá, 2 pra lá. 20 madeiras. Ok. Minhaidade 40, né? Mais 20. E quantos olhos já não? São 10 pra lá, 10 pra cá. Então são 25. É 10 pra cada lado? Deixa eu ver. Eu vou levar 25, mas eu tô levando 20 certinho. Bom, aí eu vou fazer o outro portal aqui. Esse aqui é o do norte. E esse aqui é o do sul, tá? Esse aqui, depois eu vou fazer uma sala maior. Sul. Então esse aqui é o norte profundo e esse aqui é o sul. Agora você fala, pô, mas beleza. Tu vai comprar lá, eu vou de barco. Mas e outro barco? Tá onde? Tá no norte. O que você vai fazer? Vai voltar do norte ao sul? Não. Quer dizer, vou... Mas não de barco. O barco vai ficar lá? Não. Eu vou levar o barco de volta. E aí eu vou arrebentar o barco. Vou até levar a enxada pra poder levantar o chão. E vamos fazer... Vamos quebrar o barco pra poder trazer ele em pedaços. Pra nossa base. Pra quem não viu ainda. Norte. Vou mostrar. Para quem não viu ainda. O norte está aqui. Não só o norte, mas como é o norte profundo. Ele não tem nada ainda, exceto o frio. Tô com a capa de lobo que segura. Mas se você cai na água, você morre congelado. Tá? Enfim. Agora eu vou botar o barco encalhado aqui. Vamos quebrar ele, porque não dá pra quebrar no martelo. Dá pra quebrar na porrada. E o único minério, o único metal que dá pra levar é o prego. Então, o minério bruto e a barra não dá pra fazer nada. Não dá pra levar no telepote. Mas o prego sim. Entendeu? Vou calhar ele logo ali na frente. Pode acontecer do prego afundar. Mas aí você tem que pular em cima na hora que afundar. Tem que pular na água e pegar o ferro. Tem que ser bem rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a enxada e vou planificar... Errar a planar isso aqui. Bom, tá bom. E agora eu vou... Vou quebrar. Aí é só pedra mesmo. Bom, vamos quebrar na machadada. Vamos treinar sua skill de machado. Bater no teu barco, Vicky. Beleza. Vicky de verdade arrebenta um barco na machada. Olha, quanta vida ele tá ficando agora. Viu? Agora, aí quebrou. E... Vai. Ó, pega logo tudo. Salvou o jogo na hora errada. Salvou o jogo na hora errada. Salvou o jogo na hora errada. Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, fiquei sem espaço. Acho que é isso. Peguei. Boa, maravilha. Então tá aqui, galera. Pegamos todo o material. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui pra poder... É, não... Não quero jogar. O que é isso aqui? Carne cozida? Duas? Não vou desperdiçar comida, não. Deixa eu ir na base e voltar. Mais um baú. Não, eu vou levar até aqui. Portalzinho. Ficou de bola. Aqui, ó. Portal. Pá, 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 pá. O que é que pode ficar aqui? Essas madeiras aqui todas. Não vou levar. Ah, é cevada. Não preciso levar. Exatamente, é cevada. Eu não vou utilizar agora. Isso aqui vai fazer... Essa resina toda também não preciso, né? Vai levar, vai levar. Acho que precisa fazer o barco com resina. Preciso. Não. E tá resina toda onde? Bom, beleza. Então aqui no norte eu faço o portal pra ir e voltar mais fácil. Pra ir e ter que ir de barco pra primeira vez, né? E agora eu vou pro sul. Que deve ser calor. Deve ser fogo. Então, vou montar o nosso barco. Eu posso ir pra algum lugar mais próximo ao sul pra fazer? Posso? Olha onde eu posso ir. Não, não posso ir. Eu posso ir pra planícies, que é onde tá o nosso barco. Nossa plantação. Cria de lá. E vamos descendo pro sul. Tamo com comida? Bastante comida? Tamo. Tamo sim. Maravilha. Então, vamos lá. Extremo sul. Planícies é um ou dois? Planícies dois. É isso aí. Depois daqui do boss, acaba o jogo? Não acaba. Ele tá em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento. Então ele tá faltando sair os outros bosses. Bom. Daqui é o ponto mais próximo pro sul. E eu vou criar um barco aqui. Dá uma reparada nele. Maravilha. E... Tamo com material por exemplo, portal. Deixa eu verificar. Eu tenho portal norte. Não tenho portal... Eu cria o portal sul. Criai. Cria o portal sul. Agora vamos lá. Partiu. Partiu. Tô com a habilidade de navegar. Então a gente vai descer. 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 Até esse ponto aqui, ó. Muito bem. Mais uma tartaruga. Tartaruga. Opa. Nossa. Surtlings aqui. Que isso? Surtling? Que estranho. Que isso? Que estranho. Terras de cinzas. Ah. Ah. Bem que eu achei estranho. Falei. Que lugar é esse mesmo? Chegamos. Terra de cinzas. É o novo bioma do sul. O extremo sul. Chegamos, galera. E esse bioma, ao contrário do norte, tem bichos que atacam a gente. Uhum. Toca. Dá pra afundar aqui. Vou ficar ali pertinho. Vou matar eles. O bioma do norte é o bioma... Norte profundo. E o bioma do sul é terras... De cinzas. Que lugar maneiro, hein, galera. Olha isso. Olha esse lugar, meu irmão. Opa. Calma. Eles vão destruir meu barco. Deixa eu parar pra cá. Esses são os Surtlings, né? São. São os Surtlings. Tenho quase certeza que são. Eles estão se matando? É isso que eu tô vendo? Eles se matam. Então, aqui que fabricam o minério do portal, Surtlings. Ah, agora eu entendi. É daqui que eles vão... É daqui que eles entram no pântano. Aquelas labaredas do pântano são... É tipo uma conexão que eles têm. É uma conexão que eles têm daqui ou do vulcão para o meio do mapa. Então, eles devem entrar para aquelas conexões. Aqueles tubos de lava. E aí, o esqueleto, como luta com eles, deve matar e deve roubar o Surtling. Que leva para o... Que leva... Aqui, no chão, o Surtling aqui. Que leva o Surtling para as câmaras fúnebres deles. Que a gente pega e faz o portal. Pode ser isso. É conexão. Interessante. O esqueleto é aliado dele? Ah, então o esqueleto é aliado dele. Então, o esqueleto é amiguinho dele. Então, guarda pra ele. Se não, rouba. Bem. Esse aqui é o Curupira dos vikings, tá, galera? Tá. Vamos fazer um portal aqui. Olha, tem a vermelhona. Olha isso. Maneiro. Montanha de neve. E o polo profundo. O norte profundo é bem estilo Antártida mesmo. Que é tipo... Sei lá, mano. Nether. Faltou o nome importante, cara. Vou ter que ir nessa ilha aqui atrás pegar madeira. É, esses biomas têm as terras nevoadas. Então, algo me diz que nas próximas... Ou na próxima atualização... Vai ter... Uma conexão bem... Grande entre as terras nevoadas. Que vai ter aranha com esses biomas aí. Os bosses vão ser aqui, cara. Os próximos. Ou no mar. Vamos para o barco aqui logo, né? Essas terras nevoadas. Essas... Vamos logo. Bom, bota aqui... Bota aqui o portal. Esse portal vai se chamar... Sul. Oh! Oh! Caraca, urpira. Conectado. Vamos ver. É, um boss na água seria complicado. Ó, quando você mata o quinto boss... Só para quem está chegando aí... Ontem a gente matou o quinto boss. São cinco até agora no jogo. Vai ter nove no total. Conforme a gente for atualizando. A gente vai trazer. É... O quinto boss, quando você mata ele... Você ganha uma habilidade. Que é resistência à magia e eletricidade. Muito foda, né? Muito foda. Tudo indica que o próximo boss... Ou vai ser um mago. Alguma coisa de magia. Ou... Elétrico. E a gente até pensou... Bom... Já tem a terra nevoada. Ah! Cortar errado. Terra nevoada. Que é... Aranha, princípio. Hum? Aranha é magia? Ou aranha... É suposição. Ou aranha é... Eletricidade? Aí tem o bioma do mar. O bioma do mar... Pô... Pode ser elétrico. Porque Thor passa ali. Mas o elétrico tem o primeiro boss. É verdade. A gente falou ontem sobre isso, né? A gente até supôs que seria uma enguia, né? Gigante. Sul. Aranha pode ser veneno também. É, pois é. Eu não sei. Então, magia. Não sei, realmente. Electricidade. Leviatã? É, eu não sei. Vamos lá. Ahn... Bora avançando. Vamos explorar as terras das... Terras de cinzas. A gente estuna ele. Oh! Vem cá, Curupira. Vem cá, Curupira. Vem cá. Tem fonte de Surtling ali, galera. Rapaz, primeira vez que eu vejo uma, galera. Olha que maneiro. Fonte de Surtling. Fonte de... Eterna. Não vai nem quebrar. Ih, estrela 1? Ai, 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 ai. Perigo, é um perigo isso aqui. Olha que maneiro. Não. Não é não. É Glowing Metal. Deve quebrar ele? Deixa eu ver. Olha isso, galera. Ai. Vem. Esse cara é Surtling. Fonte de Surtling, tá ligado? Glowing Metal. Metal brilhante. Isso vai ser o próximo... É o próximo... Metal pra arma. Minério de Lu Metal. Lu Metal. Alguém já ouviu falar sobre isso? Caralho. Será que a gente vai poder fazer uma espada de fogo? Será? Uma espada de fogo seria... Uma Fire Sword seria muito foda, hein? Uma Fire Sword seria muito foda, hein? Mas se bem que Glowing é brilho, né? Espada de luz. É, fogo é luz, mas você tá falando tipo como se fosse um sabre de luz. Uma coisa tipo... Uma espada que dá dano contra os elfos de negros. Caraca! Pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Glowing é o brilho do Metal Incandescente. É bem provável que as terras nevoadas, que é muito escura, vai ter os elfos negros, que são os Valdarv, que vão ser os saqueadores. E bem provavelmente esse material vai ser... Vai dar mais dano neles. Não sei, cara, isso é tudo suposição. Tudo achismo. Ou uma espada de fogo. Ou é... Numa galáxia muito, muito distante. Vamos virar. Cavaleiro de Jedi. Tá ligado, né? Cavaleiro de Jedi. Eu tenho a força. Cavaleiro de Jedi. Vou ver se tem alguma coisa pra baixo. Ah, bota o sininho da sorte pra ver se... Detecta algum tesouro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Terras... Até agora, é... O lugar mais bonito desses dois polos, o norte e o sul, pra mim, de beleza, é o do norte. Que tem neve. Mas não tem nada de exploração. Nada de bicho. Esse aqui tem. Esse aqui tem. Galera, alguém manja aí de mitologia nórdica aí? Existe alguma espada de luz, de brilho, de fogo na mitologia nórdica? Existe, existe. Provavelmente sim. Alguém sabe o nome? Toma. Isso é Helheim? Ah, Helheim é o mundo do inferno dos Vig, né? Não sei. Espada de Heimdall. Existe isso mesmo? Heimdall. Esse cara não é o guardião? No filme do Thor? Não é o guardião? É o guardião da Bifrost, né? Da ponte de arco-íris, não é ele? Eu fiz esse filme há um tempão, cara. Queria ver de novo. Queria pegar toda a série de novo. Pegar. Ah, aqui. É. São as armas, né? Essa é a lança que nada para, né? Até citar o alvo, né? A lança dos céus. E a lança vai até o seu alvo, né? Não tem uma parada dessa. Não para por nada, né? Só que ele tem que buscar de volta. Bom, vamos pegar mais um pouco de Glow e Metal. Caraca, vai ter que ter uma outra picareta para pegar melhor esse metal, né? Eu vou ver se no alto forno cozinha isso. Só que eu tenho que levar isso aqui de volta para o... Vamos ler a descrição, só que eu não li. Minéres do metal. Só que eu tenho que voltar de barco. Não dá para levar um teleporte. É quente ao toque e exibe veios brilhantes de metal peculiar. Precisa ser refinado em um fundidor. Aí não dá, galera. Ai, 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 ai. Aí estamos fundidos. Vou fazer isso. Ai, caraca, sai. Estamos fundidos sem fundidor. Da onde? Ah, a noite. A noite é complicado. Ai, ai, ai. What the fuck? Não. Não, fundidor é o mesmo do metal negro, né? Não, não. O metal negro é... Se chama... Alto forno. Hum? É outra... É outra parada. Ou é o mesmo... Ou é o jogo... Na tradução é... Quer dizer que é a mesma coisa. É o mesmo do metal negro? Mentira! 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 Ah, então vamos... Vamos fundir a parada então, mano. Vamos... Vamos deixar tudo fundido... Vamos deixar tudo fundido. Vamos deixar tudo fundido. Na base. Confundi tudo. Vamos ver. Quero ver a descrição do metal negro. Não falo nada. Não falo nada. Cara, vou ter que voltar de barco. É o jeito, cara. É o jeito. Vamos fazer isso? Vamos fazer o teste então? Porque o bioma lá de cima não tem muita coisa, né? Não sei. Não sei. Tá ligado aquele meme? Não sei! Não sei! Não sei! Ah, é assim que sai, né? Então, pova! Pova! Vamos lá, galera. Vamos ter que voltar pra... Vamos trazer então? Será que vai dar alguma coisa? Quem acha que sim? Palpite, palpite. Vamos trazer de volta. Cara, o sul... É isso aí que a gente acabou de ver. O sul é quente pra caraca. Tem minérios loucos. E eu fiquei bem curioso pra ver o minério. Só pra vocês verem. Tipo um Nether do Minecraft, né? Um lugar muito louco. Eu vou até dar uma corrida aqui. Só pra rapidinho. Só pra dar aquele pique. Pra gente ver o que a gente encontra. Tá? De diferente. Caraca, isso aqui me lembra aquela cena do Star Wars. Da batalha com o Obi-Wan. E o... Anakin. Se eu entrar nessa água, eu vou me queimar? Não. É uma quentinha. Boa. Tá. Fica aí. Não para de spawnar. Olha que maneiro. Até que tem... Até que tem a sua beleza. Hum? Até que tenha a sua beleza. Então, eu tra... Se eu for explorar... Se tiver coisa boa mesmo, eu vou trazer um alto forno pra cá, cara. Eu vou trazer metal e ir pra cá. Bom, pra quem tá chegando aqui, olha como é que escurece o bioma da... Terras Nevoadas. Se liga. Viu? Isso aqui é o próximo bioma. E provavelmente vai ter... Boss de aranha, né? É o que tudo indica, né, galera? Exatamente. O alto forno tem que trazer com ferro. O ferro não vai no teleporte. Então, temos que voltar ou de barco... E fazer o que eu vou fazer agora. Ou... Ou... Quando... Vier pra cá na outra vez, já traz o ferro e já deixa ir, tá ligado? Que isso? Para de tacar no portal. Uou, 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 uou. Ô, bichinho mal criado. Licença. Vai. Bora voltar pra base e ver como é que funciona isso aí, galera. Go. Pra que serve esse minério? Vamos descobrir agora. Se dá pra... No alto forno usar ele, tá ligado? Chegamos na base. Depois de um... Ah, olha quem tá aqui. It's a home run. Vamos lá. Vamos ver. E aí, como é que estão os javalis? Estão famintos, coitados. Eu vou dar uma coisa pra vocês. Segurei. E agora, vamos ver se dá pra colocar esse minério de metal aqui. Tá cheio. Tudo cheio. Deve botar carvão. Pera aí. É isso aí. É melhor... Dá pra desmontar. Desmonto. Isso. É... Bota algumas coisas aqui que não vamos usar agora. E faz outro. Alto forno. Coloca... Deixa eu aumentar o... Pera aí. Bota o metal ali pra cá. E vamos usar o metal e vamos botar. Ahá, galera. Dá pra colocar, hein? Show. Vamos pegar carvão. Vamos ver o que libera. Se libera. Não sei se vai liberar. Deixa eu ficar aqui fora da chuva. Enquanto vai fazendo... Deixa eu pegar comida pra dar os avaritos. Que a gente tá morrendo de fome. Pega a carne aqui. Muito bem. Bota a comida pra eles. Toma. Cenourinha. Aqui, 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 aqui. Aqui. Ué? Ah, ele precisa de mais carro. Olha só. Novo material. Lumetal. Mas não tem nada, galera. Lumetal, meu irmão. O puro núcleo abrasador de um meteorito. É um meteorito, cara. Que irado. É um meteorito, meu irmão. Mas aí não tem nada pra... De fato, nada pra colocar. Nada. Nada, 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 nada. Maneiro. Tá. Deixa eu fazer aqui um negócio agora. Guarda. Vou botar no chão pra ver como é que é. Bonito, né? Parece ter ouro, não parece? Olhando assim de longe. Isso deve ser pra espada de fogo, né? A gente achava que era espada de luz, mas isso aqui tá com cara de espada de fogo. Espada de luz, sei lá. Alguma coisa assim. Só pode ser fogo ou luz. Não tá liberado ainda, né? Não tá liberado ainda. Dá pra... Peraí, dá pra fazer alguma coisa com ele? Não. Teria parecido. Misturar, tipo bronze, né? Ou ele mistura... Ah, é. Ou ele mistura com algum elemento. Pode crer. Ele pode misturar com algum elemento. Verdade. Bota aqui o carvão. Bota aqui a resina. Eu quero fazer um negócio... Onde é que tá o loot do boss? E a glutthin. Place hold the item for item drop. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, não dá pra prender. Não, não dá pra prender. Ah, nessa bancada... Não, não apareceu nada. Não apareceu nada na mesa de artesão. Talvez nessa bancada faça alguma coisa. É. Essa bancada aqui é a bancada que ainda não tem utilidade. Que é a mesa de artesão. Bom, dito isso... O que a gente vai fazer agora? É... A gente vai... Fazer uma base enorme. Com tudo isso aqui. Essa base aqui é inicial, né? Aqui é a nossa base inicial. Eu vou fazer uma base maior aqui pro lado. Eu vou remanejar ela. Então ela vai mudar bastante. Essa parte aqui vai sair. Isso aqui vai sair. É... Isso aqui vai ser tipo a nossa fazenda. Da base. E ali vai ser a torre principal. Eu vou fazer ela mais elevada. Ah... Então eu vou ter que pegar muita pedra. Pra fazer uma construção. É... E eu vou fazer uma sala de portal. Uma torre pra... Tiro. Com uma pira em cima. Pra você ver um farol. Vai ficar bem assim na ponta. Vai ficar maneiro. Um cais maneiro aqui na frente. Poder fazer um cercado. Um fosso. Em torno da base. Vai ficar interessante, cara. Pelo menos um fosso... Nessa linha de frente. Vai ser interessante, cara. A gente fazer essa construção um dia, não vai? Eu acho, galera. A gente vai pegar o barco. Talvez outro. E vamos explorar o limite do mapa. O que eu vou fazer? Eu vou... Tem um... Eu tenho uma... Um portal aqui. Eu vou pegar um barco. E vou até esse limite aqui. E vamos ver o que a gente vai descobrir. E na sequência, a gente vai estar fazendo a base toda. Tá? E aí, quando tiver sempre sendo atualizações e tudo mais, a gente sempre vai estar trazendo o Valheim, que é um jogo muito foda. E aliás, eu também quero mostrar a base de vocês aí. Depois a gente vai fazer um dia, juntando a base de geral. Pra... Pra... Eu vou entrar no servidor de vocês. E aí eu mostro a base pra todo mundo live. Pra quem quiser, é claro. Eu vou셔야 lá. E aí...